Quantas pessoas achas que conheceste, no total? Ai, que bela questão! É que uma pessoa pensa que conhece pouco, mas não conhece. Às vezes vou... sei lá, a lista das pessoas que sigo no Instagram. Sim, sim, sim. E acho que conheço quase toda a gente. Nem que seja... Pois, mas é isso, é isso. Estás a dizer conhecer mesmo bem? Não necessariamente. Ok, manda um número. Eu acho que conheço, à vontade, Pedro, Marta... 500 pessoas. 500 pessoas? Pá, já é boi. E agora... Se calhar é demais. Não, não é, não é. Há pessoas quando andaste na escola, tipo, tudo. Professores, malta do café, colegas... É possível, são mais de 500. É capaz, é capaz. São outros 500.